Então fala mesmo rapaziada, seja muito bem vindo para mais um vídeo aqui no canal Para quem não me conhece, me chamo Jackson, falo diretamente aqui de João Pessoa, Paraíba E hoje rapaziada, vou fazer um vídeo aqui na XRF, pela primeira vez usando um piloto automático Esse piloto automático aqui é, ele é meio adaptativo, eu vou colocar ele aqui e vou fazer um teste Nunca rodei desse jeito, um piloto automático e vou fazer um teste também pegando a BR, viajando Aproveitando aqui para dar uma esquentada na moto e estou já saindo para o trabalho Vou pegar a BR, vou tentar usar, né, para ver se funciona de verdade, tá É isso aí, vamos embora Então é isso aí rapaziada, estou saindo aqui próximo do aeroporto De barrer aqui E já coloquei aqui o piloto automático, tá É só rosquear aqui, não tem mistério Vou pegar agora a BR 230 sentido cabedelo, né E peço a você que se você não for inscrito, se inscreva no canal, pois sempre venho trazendo esse tipo de conteúdo, tá Viagens, passeios, passeios, algumas experiências sobre moto O trânsito hoje aparentemente está super de boa, tá Meu amigo, o boizinho passou voado, hein Vamos pegar aqui um trecho mais livre Vou usar aqui o piloto automático Automático não é, né, é manual, mas vai ficar automático depois que eu ativar É isso aí, o corredorzinho pegando aquela cautela, tá Hoje é véspera de feriado, quinta-feira, né, amanhã dia 21 Feriado, na sexta E vamos embora Pensando aí em fazer algumas viagens, pegar esse feriado agora, tá Quero agradecer ao brother Lucas Que me deu esse piloto automático, tá E tô fazendo o teste aqui, vou começar a testar ele É pessoal, pra quem não tem uma motocar mais sofisticada, né Um atreio, que geralmente um atreio de responsa Vem com o piloto automático A gente vai dando Um jeitinho aqui de ficar igual, né Gambiarra não é, né, porque gambiarra É gambiarra quando você faz a peça, né, e coloca aqui pra E essa peça aqui já vem de feita pra isso, tá Aqui não tem mistério pra usar, né Quando for acelerar, à medida que você queira É só baixar esse Ó, baixou um pouquinho, ó, depois sobe aqui, ó Pra voltar é só desacelerar, hein A motoca tá quase na reserva Troquei o pneu dianteiro, tá Vou fazer até um vídeo do pneu dianteiro Coloquei um pneu Chama Pega aqui a via oeste Infelizmente Infelizmente essa hora é horário de pico É as horas que eu consigo gravar, tá De dia Mas Esferiadão Aí vou Meter o aço Pra trazer conteúdo aqui pro canal, tá Lá viar a motoca Troquei o óleo Pneu tá calibrado Pneu trocado Tudo certinho Fiz uma revisãozinha pra Caso eu queira fazer uma viagem, né Não ter preocupação, tá Troquei o pneu, rapaziada Porque Pra quem não assistiu aí Tem um acidente aí Uma batida que eu dei, né Uma batida não É um encostãozinho em outra moto Não vou considerar como um acidente Batida, né Tá até aqui no canal Tá ali A descrição do vídeo tá Descrição não O título do vídeo tá Bati a XRE Mas graças a Deus Só furou o pneu E depois eu fui ver Que rasgou E aí tive que trocar, né Faltava pouco pra trocar Aproveitando também Que não tá chovendo, né Caramba que tanta água É, se estourou um cano aí Tá chovendo muito Ultimamente aqui na minha cidade Contou os agora, hein Olha, é só girar pra baixo Pronto Show de bola, hein Já tá na quinta marcha Vai simbora, rapaziada Pegando velocidade Tirei a mão, ó Se eu quiser diminuir a velocidade É só dar um toquezinho No acelerador Que top, hein É, gostei Pra quem pega muitas estradas O caba fica só assim, ó Vou tirar uma mão, né Revesa aqui Tira outra mão Descansa também, né Rapaziada Se quiser aumentar É só segurar E puxar pra baixo Show de bola, hein Isso vai salvar a minha vida Aqui nas viagens Já dá um conforto a mais Olha aí 80, 83 Vai só se mantendo ali Desacelerei Pronto Desligou o piloto automático Não tem mistério, tá É só lembrar Desacelerar, né Pronto Ligado novo Ai, ó Show de bola Ninguém tá entendendo nada Como é que esse cara tá acelerando Com a mão esquerda Que massa, velho Geralmente Nunca usei esse moto Esse recurso Geralmente eu usava Só em carro, né Alguns carros Que eu já dirigi Que tem esse Essa tecnologia De piloto automático E vai dar muito bom Pelo que eu tô vendo aqui A peça é toda em alumínio Fica discreto ali É pretinho, né Não fica feio E aqui é muito fácil De tirar É só rosquear Essa borboletinha aqui E pronto Devo pegar aquele trecho livre ali Pra testar Aqui no trecho mais De trança Que já não dá pra testar, né Chegando aqui na rodoviária De uma pessoa Na frente É isso aí, rapaziada Corredorzinho aqui Que tá Tá meio empancado, hein Fechou o sinal Puxar pra cá Nunca pare no meio Aqui, ó Quando é um freio de vez Assim, principalmente Faixa de pedestre Eu sempre puxo pro lado, hein Porque aí a turma não Tem costume de frear E parar atrás da pessoa E não der tempo, né Acaba batendo em você, tá Até a questão de assalto Também é sempre bom Puxar pra Pro cantinho, né Que você já fica ligado em tudo Vou Fazer uma viagemzinha esses dias Ver com alguns amigos meus Ultimamente eu não vou Chamar um grupo grande, tá Vou tentar fazer com um grupo menorzinho Não me leva mal, né Porque da última vez Enfim, depois eu explico melhor pra vocês, tá Fica aí, meu filho Tá muito doido Eu vou fazer um vídeo De viagem E vou explicando a vocês Por que Não pretendo viajar com um grupo grande No momento, tá Beleza Então vou ficar por aqui, tá Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí o que vocês acharam Curta Compartilha aí, tá Rapaziada Isso me ajuda bastante A curtir Pelo menos curtir, né Se inscrever Isso me ajuda bastante aqui A trazer mais conteúdos, tá E o canal vai evoluindo aos poucos Beleza Valeu, rapaziada Um abraço Fiquem com Deus Falou